Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma dica muito bacana de óculos de sol, um mais lindo do que o outro. Eu espero muito que vocês gostem, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Tem um botãozinho vermelho, não paga nada. E você clica também no sininho para o YouTube, sempre está mandando as notificações do vídeo para vocês. Caso vocês gostem, não esquece do meu joinha e compartilhe o vídeo, essa grande dica, para os seus amigos também. Agora vamos conferir. Quando eu comprei esses óculos, eu fiz uns stories para você no meu Instagram bradileiro, que é esse aqui que vocês estão vendo. Caso você não saiba, eu também tenho um Instagram italiano. Lia só posta coisas italianas mesmo. E eu quero pedir para vocês irem lá e se inscrever, caso vocês estejam daqui da Europa, da Itália. Eu coloco sempre dicas, lojas, negócios, fotos muito bacanas lá no meu Instagram italiano. Que é esse daqui, Aldenildes Itália. E vamos que vamos para a dica de hoje. Eu fui na loja da Juliana Sunglessis. Ela e os seus filhos são pessoas muito gentis, muito atencionadas, é sempre à sua disposição. E essa loja, ela fica aqui em Roma, verso o Castelo Romano. Só que é um centro comercial em frente ao Castelo Romano. Vou mostrar algumas cenas da loja aqui para vocês, para vocês conhecerem. Tem uma variedade enorme de óculos. Tanto de criança, infantil, como de adulto. E tem de tudo um pouco. E tem uma ótima promoção. Um óculos desse custa 20 euros. E se você comprar de dois para cima, ela vai escalando 5 euros em cada segundo óculos que você comprar. Vale a pena você comprar na loja da Juliana, porque as lentes são muito seguras, para dar uma segurança nos seus olhos. Porque aqueles que vendem no Camelot, além da estrutura, a armação, ser frágil, qualquer coisa quebra. As lentes não é totalmente de confiança, né? Eu vou começar por esse modelo daqui. Ele vem nessa caixinha. Ou alguns, ele vem no saquinho. Porque ela vende a caixinha separada. A caixinha, não me lembro quando custa. Mas, como a gente comprou quatro, aí dois, ela me deu a caixinha e dois, ela me deu no saquinho. Vou começar por esse modelo, essa caixinha, que ela é resistente. Então, dá legal para você colocar dentro da bolsa. E ela vem assim, ó. Dentro, todos têm. Até o do saquinho, tem o lencinho dentro. E o Instagram dela é Juliana Sunglasses. Vai lá visitar. Tem vários modelos muito bacana. Ó, é bem resistente. É um acânico bem forte, bem resistente. E como você vê, tem um certificado europeu aqui. Dá para vocês verem aqui, né? E esse modelo aqui, olha só. Ele não é meu. Esse aqui é da minha sobrinha. E ele é diferente. Mas é bem blogueirinha, né? Eu gostei bem. Estilo John Wayne. Mas esse daqui não é meu, não. Esse daqui, que tá no saquinho, esse daqui é de Lore. Ó, tá vendo? Vem com o lencinho para você estar limpando. Olha só. Eu achei lindo esse óculos. Nilo Lourenço ficou lindo. Como ele tem um rosto pequeno, então, não vai alargar nele e mim. Ficou bem bacana esse óculos. E esse daqui é do meu esposo. Ó, ele é estilo Ray-Ban. Como você pode ver, ele também é unissex. As lencinho são descobertas. Mas ele não é lúcido. Ele é opaco. Todos têm a certificação europeia aqui. E olha só, pessoal. Tá bom, esse dele. Eu gostei bastante dele. É aquele tradicional Ray-Ban, né? Só que tem um toquezinho. Ele é mais masculino. Não é totalmente unissex, não. Mas, na marca, querendo, dá para usar também. E esse daqui é o meu. Olha só esse óculos. E de acordo onde você está, ele fica meio espelhado. Ele é muito lindo. Aqui na armação, ela é fininha. Mas é muito resistente essa armação. Igualmente, tem um certificado da União Europeia aqui. E se você observar, aqui embaixo. Para você ver, aqui embaixo, ele é um pouquinho mais escuro. Estilo da Dior. Acho que era a Dior. Entendeu bem? Olha só. Eu achei lindo. Lindo, 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 lindo. Ele é grande, mas ele não toma totalmente a sobrancelha. Por isso, você nunca deve usar o óculos assim. Tá vendo? Muito atacado no rosto. Porque fica fazendo que você não tem sobrancelha, né? Então, você tem que descer ele um pouquinho. Tá vendo? É um truquezinho. Você desce ele um pouquinho de perto do rosto. Aí você desce ele. Dá para ver se a sobrancelha está muito. Eu achei lindo, 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 lindo. E aí você vai comprar esse daqui. Muito fashion. E é isso. Deixa um comentário aqui embaixo para mim qual você gostou mais. Um beijo. Obrigada pelo carinho. E se inscreva no canal para mais um lugar. Tchau. Tchau.